Olá, olá! Olá a todos! Eu estou a gravar este vídeo hoje porque recebi uma encomenda da Awesome Books e queria abri-la convosco. Eu encomendei 5 livros, um deles inclui 2 obras do mesmo autor e a encomenda chegou 2 dias antes do esperado, do que estava previsto. Portanto, pelo serviço, de momento já vamos em 5 estrelas. Vamos ver se o que está cá dentro corresponde àquilo que eu encomendei e em que estado é que vem os livros. Vamos lá? Vamos lá. Vamos abrir esta encomenda. Eu já andei espreita cá para dentro, mas não consegui vir muita coisa. Ok. Portanto, primeiro livrinho. Então, The Translator, de John Crowley. Eu no primeiro vídeo da apresentação e-book haul, eu disse que tinha assim uma atração por livros que têm a palavra tradutor no título. E este é mais um exemplo e uma prova disso mesmo. É um livro sobre a relação entre um poeta russo e o seu tradutor americano durante os anos 60, numa altura em que houve uma crise, houve um confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a crise dos mísseis de Cuba, porque a União Soviética implantou ou queria implantar mísseis balísticos em Cuba. E os Estados Unidos estavam contra, então houve um confronto durante a presidência de John F. Kennedy. E este livrinho fala de um poeta russo que foi exilado devido à sua obra, àquilo que escreveu, não é? Porque na altura era um período de censura, não se podia escrever tudo o que se queria, sobretudo de carga política. E do seu tradutor americano. Portanto, é um livrinho que eu quero muito ler. Ele vem com encadrenação de capa dura. Parece-me ser uma edição um pouco antiga, pelo aspecto, mas vem em bom estado. Vem em bom estado. As páginas são assim mais, um bocadinho mais para o amarelinhas, mas está ótimo. Está ótimo. Mais. Próxima obra. Primo Levi, If This Is a Man, Is The Truth. Esta é a tal obra que eu tinha falado, que traz duas histórias. São dois livros em um, no fundo. Foi traduzido para português, literalmente, Se Isto É Um Homem e a Trégua, de Primo Levi. O autor é italiano, ele nasceu em Turim. Ele foi preso por ser membro da resistência antifascista durante a guerra e foi deportado para Auschwitz. E esta obra relata a experiência do autor em Auschwitz, basicamente. Portanto, este livro, acho que tem aqui um marcador dentro. Alguém leu, provavelmente até a página 145, porque tem aqui um papelinho dentro. A obra tem, no total, 400 páginas. As duas obras, não é? As duas histórias. Tem uma pinha. Tem uma pinha e tudo. Esta obra enquadra-se perfeitamente no projeto do Hall 75 da Dora. E é um livro que eu quero muito ler brevemente. O que é que temos aqui mais? Ah, temos este, exatamente. Tales of the Unexpected e More Tales of the Unexpected, de Rodal. Eu li, isto são contos, em português foi traduzido para contos do imprevisto, se não estou em erro. Eu li apenas um destes contos e gostei imenso. São contos, assim, meio estranhos, histórias meio sinistras, mas também com o seu quedo de humor. Eu li The Land Lady, A Senhoria, e gostei imenso. E foi isso que me motivou a comprar o livrinho. Isto é uma edição da Penguin. Também está ótimo, o livro está ótimo. Nada a dizer. E tem, para aí, uns doze contos, sensivelmente. Oi, Rodal. Este é mais pequenininho. É uma edição, nota-se que é muito antiga, pela imagem gráfica e as páginas amarelas. Tem apenas nove contos este. Este é mais pequenininho, mas está em ótimo estado. Não sei se alguma vez foi lido. Está muito... Está bem conservado. Portanto, são quatro. Falta um. Oi. Bill Bryson, A Short History of Nearly Everything. Também é uma encatradenação de capa dura. Estes livrinhos são todos com folhas amarelas. São edições antigas, parece-me. É uma obra com quase 500 páginas. Bill Bryson escreve sobretudo sobre viagens e nesta obra ele tenta explicar, tenta descrever tudo o que se passou no mundo, desde o Big Bang até agora, à civilização, aos tempos atuais. Mais um para a coleção, mais um para ler. É uma obra enorme. Muito bonitinho por dentro. E é isto. Por hoje foi a minha encomenda da Awesome Books, que correu bem. Estou muito contente. Chegaram os livrinhos todos, dois dias antes do previsto. As obras estão todas em bom estado. A encomenda ficou-me, no total, já com os portos. Os livros foram cerca de 17 euros e qualquer coisa. Mais 3,5 euros de portos. Portanto, cerca de 20 euros e uns cêntimos, 21 euros. Acho que valeu-me muito a pena. Estou muito contente. Portanto, 5 estrelas para a Awesome Books. É tudo por hoje. Se gostaram e quiserem ver mais vídeos destes, subscrevam o canal, deixem o vosso like e comentem na secção de comentários se já leram algum destes livros, se gostaram ou não. Ou se está na vossa TBR. Quero saber tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!